E aí gurizada do canal, como estão vocês? É o seguinte, começando mais um vídeo Hoje eu vou fazer sabe o que? Vou comer pra caralho, vou comer muito lixo Já estou começando aqui Aí ó, Burger King Comi três hambúrgueres até agora, vou comer mais um Hambúrguer não, cheeseburger E vou meter um milkshake milkshake de óleo, nossa muito top Acompanha aí, já deixa um like, se inscreve no canal E segue a vieta caralho, é nóis E aí Mano, vocês não tem noção do que é o milkshake daqui ó Só vou mostrar pra vocês aqui Já tá no finalzinho, vem um pouquinho, não sei Já vem até uma colher ali dentro ó Mano, olha a consistência disso aqui É muito bom Nossa, ou fazia muito tempo que eu não tomava então Não sei, mas é um cheio de óleo que eu peguei Então Como eu vou fazer, eu vou começar a fazer um clareamento nos dentes Clareamento com aquele gelzinho Que a gente faz em casa mesmo Que a gente faz em casa mesmo, com a moldeira Eu vou ficar tipo três semanas fazendo tratamento Então vou ficar sem, tomar café Sem comer chocolate, sem comer lixo Coisas que tem o corante Que possam influenciar na cor do meu dente Eu tenho duas lentes A primeira lente Então Eles não mudam de cor né, eles são mais clarinhos E daí os outros estão escurecendo Eu tinha feito clareamento Tinha ficado tudo parelho, agora como tá escurecendo de novo Vou ter que clarear Pra eles voltarem a ficar parelho Então, eu tenho que fazer isso né Tô aproveitando daí pra comer lixo pra caralho Hoje foi treino de braço Mano, acabei de terminar de comer, tá ligado? Hum Só que Seguinte Parece que não comi nada Nossa Parece que, tá ligado? Abriu a caixa de Pandora E eu fiquei com mais fome ainda Porra Eu vou agora lá no mercado Vou... Vou comprar mais Acho que um chocolate Uma barra de chocolate E... Vou comprar algum salgadinho Eu tenho um salgadinho de ketchup Que é muito top Que eu vou ter que mostrar pra vocês Quando eu vou olhar nessa loja aqui de esportes Pensei que fosse automático Tem que tomar regata desse Não tem preço Não tem preço Não tem preço, é de graça Short Um short Porra mas... 19 euros, um short Puta que me pariu, tá ligado? Ah Não tô com saco pra olhar agora A boa é... Vou lá comprar colhidas, tá ligado? Cheguei no continente, ó É um mercado que eu falei pra vocês Muito grande E... Vamos ver o que vai ter de bom Ah, agora eu lembro que eu não posso esquecer de pegar a carne Tem que fazer depois Eu... E amanhã eu... Faço a dieta certinho Eu vou ver o preço Depende muito do preço aqui, né? Porque como... Eu recebo em real Tem que tá convertendo E as vezes E as vezes fica meio caro os negócios Tipo o frango O frango O frango tá muito caro aqui Nossa, 4 euros o quilo Perto do que eu pagava no Brasil Tá louco Tem que tô chegando no corredor Tô chegando naquele corredor, tá ligado? Mas tá meio caro assim As... As barras gigantes da Milka Olha Eu vi no... No mini preço As barras da Milka Tava... 2,99 aqui Ela tá... 3,99 Porra, 1 euro de diferença 1 euro, tá louco É... Quase 5 reais Agora eu não sei Eu tinha pensado em comprar uma dessa aqui, ó 270 gramas Tem assim a de óleo também O que vocês acham? Quem já conhece as barras aí Deixa um comentário Se gostou ou não Essa aqui é 300, ó Essa aqui é 300, ó Na real, na real Eu vou comprar o seguinte Vou comprar isso aqui, ó É isso aqui mesmo que eu vou dar, eu acho Tá na Pro Isso vem da minha cara, hein 2,62 Esse dia tava 1,74 Gozão Aqui tem cu Pateta O que mais tem? Pateta Gozão Aqui, ó Campeão Patroa Campeão Sexy, ó Tem Sexy também, ó O que vocês acham? Gozão Sexy Quantos gramas vem? 120 Esse Medricas O resto Não sei o que é isso Tranquilo Ah, que bosta Esse outro que é maior, né Esse outro vem 400 gramas Então vou pegar Isso aqui Porra, vem crente que o negócio ia tá mais barato Isso aqui, ó Que é igual aqueles Da hora aqui, ó 2,79 Só que normalmente tá 1 e pouco isso aqui Da continente Porra O cara não tá me ajudando a fazer um lixo Violento Deixa eu ver o que mais Teve uma noite em palácio Bom Peguei aqui, ó O Milka de brownie Deve ser muito top Peguei o pequenininho mesmo Tá 1 e pouco Se pá, agora exagerei Peguei o Milka O... Dois negócios de argolinha De... Doce Cobertura Vamos ver agora o salgado Pô, tem que ter alguma coisa salgada É isso aqui, ó Achei O que? Onde é que tá? Tá... 87 cêntimos Isso... O do próprio continente, né Tem um... A gente tem também o da... Sei quantos Já tá subindo o ketchup 250 gramas Agora não sei qual que eu pego Se eu pego o continente 250 gramas Eu pego o Huffles Ah... Tem uma aqui que eu conheço, tá ligado? Gal Huffles E... Porra... Eu acho que eu tô desagradando pra caralho Aqui, ó Peguei o... Hambúrguer Hambúrguer de porco com queijo Será que presta? Ah, não, mas tem aqui, ó Hambúrguer... Não, hambúrguer de ave com queijo Não, precisa de vaca com queijo Esse aqui é hambúrguer de vaca sem nada E hambúrguer de... De ave com queijo Eu vou pegar o de ave com queijo Na real Melhor do que o de porco com queijo, eu acho E vou pegar a seguinte Uma indicação aqui do... Meu vizinho lá de quarto Se eu achar, né Pizza de... Pizza de barbecue Vê se eu acho aqui, peraí Então, gurizada, achei a pizza Aqui, ó 1,99 Pizza de barbecue Vamos provar, vou levar pra casa Então os hambúrguer e a pizza E alguns doces E vamos hoje comer assim, ó Até não poder mais É mais, caralho Achei o MM certinho pra mim Gozão Aqui o pessoal gozão Tipo É engraçadinho E eu bem de boa comendo O MM's Eu tava entrando no metrô Quando vem eu entro junto, sei lá Quatro muçulmanos Foi esse negócio Enrolado na cabeça, tá ligado Os caras já se assustam por si só, tá ligado Não é preconceito, mas Porra Daí os caras resolvem Sentar os quatro, um de frente pro outro E eles viram tudo e ficam olhando pra mim Eles olharam pra mim e pensaram Ah lá sim é homem bomba Ah que droga Mano, sei que é terço Ainda tinha um japa na minha frente Um do meu lado Eles falando ali Não dava pra entender porra nenhuma Não sei se tava Falando de mim e tava me olhando pra caralho Mas também hoje eu tenho R&D Eu tô indo pra casa Acabei de chegar no Na estação de comboios aqui Eu tinha pego o metrô O metro E vamos pegar um comboio pra casa agora Preparar o resto da comida, né E vamos dar ali Mano, isso tá lotado de gente isso aqui Pô, domingo essa hora Por que o pessoal não tava na praia lá, curtindo? Estão todos indo pra casa Bom, já que tem bastante coisa pra comer Tem que ir comendo, né Porque senão não vai acabar hoje Vou comer aqui de Huffle's De ketchup Vamos provar se é bom Se é aqui do pingo doce É muito top Vamos ver esse Vou esperar o comboio aqui E depois eu mostro pra vocês O que eu vou fazer lá em casa É mais Mano, tô aqui ó Tô fazendo comboio já Tô comendo um comboio de ketchup Nossa, muito top Top mesmo Caramba Tem que fazer esse sacrifício hoje Comer pra caralho Comer um monte de lixo Então, acabei de acabar Com o Huffle's Kotsuk Agora tô saindo da estação aqui E é isso aí Vou ver se Se vai ter um ônibus aqui na frente Pra eu pegar Se não Se não vou a pé mesmo Só que lá, tô cheio pra caralho E... Comerando agora vai ser foda Nossa Fodi com o Shape O Shape deve estar uma bosta Vou mostrar depois pra vocês Porra, a retenção vai ser absurda Esse... Esse Hufflezinho e tal, louco 150 gramas Vou ter que ir a pé mesmo A parada tá meio vazia ali E não tem nenhum ônibus parado Vou a pézão Só vou... Tirar o Shape pra fora, né Porra Aí Que merda Pra que comer aquilo, Felipe? Pra quê? Porra Tô chegando no apartamento Olha lá O ônibus mesmo Que merda Se tivesse esperado Dois, três minutos ali Que eu tinha pego o ônibus Lá se vai ele Porra Ah, não acredito Gastei minhas calorias por nada Finalmente Tô no prédio, caralho Vou ir pra casa Aí O ônibus O ônibus tá cheio A embaçadeira pegando Agora tô virado em água Pô, foram fazer o Herói Ficou sair dez litros d'água Ah, então cheguei em casa Agora eu vou dar um tempo Deixar abaixar um pouco Essas porquias que eu comi E comi mais pizza, hambúrguer E uns doces Então galera Mano, esse guinho já tava fazendo As molduras Pra fazer o clareamento Dental Só que é uma bosta de fazer isso aqui É muito ruim Sorte Que eu já tenho uma moldeira minha Ela tá toda suja, olha só Porque eu... Ela rachou em alguns lugares E eu colei com bonder Colei com super cola Mas tipo, essa aqui encaixa perfeito nos meus dentes Daí vai ser bem melhor de eu usar Aqui ó, o gel O Aiclin Ele é, não me lembro que substância 44% 44% Bota uma gotinha em cada dente E deixa Por uma hora Vou fazer hoje a primeira vez E vou ficar três semanas aplicando Vou deixar uma hora por dia E depois tem esse laser aqui Que bota no... Nos dez últimos minutos Deixar uma hora com o líquido Nos dez últimos minutos bota Esse laser aqui Só que eu não sei Vão ver Era pra vir em pilha Ó Bota-se nos dentes Bom, é isso Então, gurizada, o seguinte Botei A pizza No... No microondas Porque... O forno ainda tá estragado Então botei no microondas Ó Tem que ligar Tem que ligar a luz por aí Negócio engraçado aqui Que a luz é... O interruptor é do lado de fora Tá ligado Da... Da peça Botei ali ó Vamos ver Botei por... Dois minutos Tem mais isso aqui Aí Depois Depois Pra comer E tem mais outro chocolate Bom, parece estar pronta a pizza Queijo pelo menos tá todo derretido aí ó Vamos ver como ficou Vamos ver se a recomendação do Guilherme vai a pena Pizza de... Fazer aqui um... Com... Calzão Pizza de barbecue Ó, muito boa Tchau 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 Música Já foi, não sobrou nada Eu vou comer um doce agora Antes eu vou lavar o prato Esse é a faca E o hambúrguer eu vou deixar pra daqui a pouco E depois do hambúrguer eu com um chocolate Com mais outro chocolate Doce ainda tem Isso, Milka E tem esse outro aqui Esse eu vou comer agora E o Milka vai ser depois de hambúrguer Vocês estão vendo Olha que é muito bom Nossa, chefe Ah, deu uma embaçada E minha pança está saltada Não consigo nem potear pra dentro Vou comer esse negócio aqui E logo mais eu vou fazer o hambúrguer Então, gurizada Caralho, vamos comer de novo Acho que passou uma hora Desde que eu ganhei a pizza Não tenho certeza Vamos botar um microondas aqui Vamos pôr isso aqui Porra, não tem nada aqui dentro Esse porra Vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Isso aqui está É estranho Fazer o seguinte Vamos botar um pouco de remolho de mostarda aqui, para o menos vai dar um sabor melhor. Será que não tem ketchup? Fala mais pra comer lá no quarto, enquanto eu faço a live, falo no grisado. Para quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, IFBB Felipe Anjos. Eu faço postagens, postagem não, porque eu não estou postando muita coisa, mas história eu faço o tempo todo. Respondo a galera, dou uma ajuda aí com dieta e treino pessoal. Faço consultoria, quem tiver interesse me chama aí também. E vamos dar aí galera. Aí fica pronto. Tá pronto os hamburgão. Vou levar lá para o quarto. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou comer só esses dois hamburguerzinhos aqui e essa barra, milka. E vou fazer uma live ali. Falar com o pessoal do Insta. Vou lançar vídeo novo no canal. Espero que estejam gostando. Quem curtiu aí já deixa um like, se inscreve no canal, deixa comentário aí. E tamo junto, até a próxima. É nóis. Tchau. 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 Tchau.